Bom, acredito que todos estejam vendo a onda de manifestações e protestos que vem acontecendo em Cuba. Um país que há anos é dominado por uma ditadura comunista. Um país onde o comunismo deu certo, assim como na Venezuela. Restrições de liberdades individuais, o povo passando fome, todos igualados por baixo. Enquanto os dirigentes do partido vivem gozando de regalias, enriquecendo e viajando até mesmo para países capitalistas. E o que nós vimos foi uma onda de manifestações em que o povo estava armado. Armado de celulares para expor tudo o que vem acontecendo na ditadura comunista de Cuba. Que há anos reprime os cidadãos e os forçam a viver na miséria. E aí, o que eles estavam reivindicando era, para sair desse regime que é tão adorado pelos partidos de esquerda no Brasil. Reivindicando comida, porque já não tem mais comida, vacina, remédios e também o acesso à internet. Porque, diante dessa exposição que está tendo de todas as mazelas sociais de Cuba, o presidente cubano vem cortando a internet para proibir que o mundo saiba as mazelas que é o regime comunista de Cuba. Essa revolução digital que vem acontecendo lá, ela não pode parar. Deve ter um fim em um regime comunista de Cuba. E o que nós estamos vendo aqui no Brasil são esses parlamentares de PT, PSOL e demais partidos comunistas que vivem atacando o presidente, falando de genocida, de totalitarismo, de ditadura, apoiando todas as restrições de liberdade, de garantias individuais em Cuba. Apoiando todo o massacre que vem acontecendo. O Partido dos Trabalhadores fez um comunicado de apoio ao governo de Cuba. Isso é lamentável e é uma verdadeira hipocrisia por parte desses que vivem a criar narrativas, falácias contra o governo Bolsonaro, contra o presidente Bolsonaro. Toda a solidariedade ao povo cubano que vem se rebelando contra essa mentira que é o comunismo, que dominou durante tantos anos o seu país e a exemplo do que ocorre com a Venezuela. Chegou a hora do Brasil e do resto do mundo expressar o seu apoio aos ativistas cubanos que têm se rebelado contra todas essas mazelas que vêm sendo praticadas pelo comunismo. Total repúdio aos partidos de esquerda que, nesse momento, estão apoiando governos totalitários como o de Cuba.